Bom dia pessoal, eu vou apresentar aqui o primeiro trabalho desse ano, é um facão, foi um pedido de um cliente, ele me mandou uma foto e a partir da foto eu fiz o desenvolvimento da peça para ele, então ele é um cara que gosta de caça, então a gente fez aqui um desenho de um javali correndo dos cachorros, uma bainha de couro que ficou muito bonita, foi tudo feito à mão, fácil de abrir, e essa aqui é a peça, é em aço carbono, ficou uma peça muito bonita, o cabo é em jacarandá, anjico e alumínio, beleza de cabo, e ele tem um resinado por sobre de acabamento, a peça é em aço 1095, fosfatizado, tem um corte bem violento, e é uma peça muito interessante, porque ela é muito eficiente, em qualquer lugar que você tenta trabalhar com ela, ela responde muito bem. Tá bom? Eu acho que ele vai ficar muito feliz com o trabalho, espero atender naquilo que ele espera, tá bom? Muito obrigado!